Em uma pequena cidade interiorana, havia um pastor simples e bom. Era um consagrado homem de Deus, perfeito ganhador de almas para o reino de Jesus. Porém, este pastor, antes de ser um salvo por Cristo, era considerado um dos melhores trovadores daquela região. Não sei se os moradores das grandes cidades conhecem uma festa em uma pequena cidade do interior. Os trovadores tocam e cantam, e os que são realmente bons, oferecem um ótimo entretenimento a todos, com suas trovas e desafios. Pois bem, este fato que vamos relatar, começa exatamente em uma festa de casamento, na qual o pastor compareceu para cumprimentar os noivos que o convidaram insistentemente. E ali chegou, já na residência da noiva, na hora da festa, para trazer o seu abraço, o seu presente, juntamente com os votos de felicidade. Estava naquela festa, um rico fazendeiro do local. Este fazendeiro, era um homem respeitado e de influência na cidade. Dono de muitas terras, dono de seis fazendas, tinha mais de cem empregados. Mas nestas festas, ele gostava de cantar e tocar a sua viola. O pastor, após entregar o presente e cumprimentar os noivos, despedia-se de todos. O fazendeiro lhe perguntou se ele poderia responder-lhe umas perguntas sobre o evangelho. Mas deveria ser cantando e em tropas. Era uma boa oportunidade para aquele soldado de Cristo, falar do evangelho para o fazendeiro. Lembrou-se do apóstolo Paulo, que disse Fiz-me de tolo para ganhar os tolos. Fiz-me de sábio para ganhar os sábios. Sentou-se. Todas as atenções foram voltadas para os dois, e naquela hora, o fazendeiro começou a cantar. Seu pastor, eu lhe pergunto, como posso me salvar? Se sempre andei pelo mundo, com a vida é grande a pecar. Eu só ligo pro dinheiro, penso em tudo ganhar. Seu pastor, me diga agora, se o céu é bom lugar. Jesus, quando veio ao mundo, pra salvar o pecador, E garante em João 14, que o céu é lugar de amor. Creia e seja batizado, e tenha fé no Senhor, Pra que um dia possa ver, a face do Salvador. Gostaria de ser crente, mas como eu vou fazer? Se eu jogo, bebo e fumo, o seu pastor irá dizer. Se com todos estes vícios, Deus irá me receber. Sendo preciso, eu largo, pois não quero perecer. Deus é santo verdadeiro, não aceita os viciados, Deixa tudo o mesmo agora, pra que sejas perdoado. Pois Deus ama o pecador, mas não gosta do pecado, Deixa os vícios malditos, seja em Deus purificado. Eu começo, seu pastor, a sentir forte emoção, Suas palavras corrovem o meu pobre coração. Durante estes seus versos, eu já começo a sentir, Na minha alma tão cansada, um desejo de seguir. Se tua alma está cansada, ouça bem o que direi, Diz-se o mestre, vinde a mim, que eu vos aliviarei. Tu não penses no passado, para Deus deve olhar, Entrego o teu coração, pra que possa se salvar. Uma dúvida eu tenho, responda com precisão, Sim, a casa eu tenho, imagens de devoção, Se posso servir a elas, e a Deus no mesmo tempo, Diga se pode um crente, ver os dois no pensamento. As imagens de escultura, não devemos adorar, É mandamento de Deus, e ninguém deve teimar. Deus condena a idolatria, e não devemos amar, Deus esfeito pelo homem, que não pode nos salvar. Outra coisa eu lhe pergunto, nasci noutra religião, Se eu me torno um crente, que os parentes me dirão. Se eles me ensinaram, há muito tempos atrás, Como é que eu vou deixar a religião dos meus pais? Diz a palavra de Deus, se quiser posso mostrar, Quem não deixa pai e mãe, no céu não terá lugar. Larga tudo e segue a Cristo, o verdadeiro caminho, Para não correr o risco, de ficar aqui sozinho. Pastor, estou decidido, a deixar tudo no mundo, Já entrei em meu coração, este amor que é tão profundo. Se eu soubesse há mais tempo, já teria aceitado, O evangelho de Cristo, que morreu por nós pregado. Se com fé aceita agora, queira se ajoelhar, O meu pensamento a Deus, contigo quero levar. Numa palavra de fé, vamos ao bom Deus clamar, Quem quiser seguir o exemplo, no céu tem muito lugar. Naquele momento, não apenas o fazendeiro, Mas todos se ajoelharam, E a festa de casamento foi transformada, Em um fervoroso culto de adoração a Deus. Além do fazendeiro, Mais vinte e duas almas aceitaram a Jesus como salvador. Mais uma vez, o poder de Deus estava confirmado.